Todos que acompanham o Balanço Geral, isso mesmo, mais pernambucanos assumindo ministérios aqui em Brasília. Desta vez hoje, agora às três horas da tarde, André de Paula assume o Ministério da Pesca. Às três horas da tarde é a transmissão de cargo aqui na sede do Ministério da Agricultura. E muita expectativa, porque o presidente Lula tem na expectativa de aumentar em 950% o orçamento desse ministério, passando aí a 200 milhões de reais somente para 2023. E ontem, outros pernambucanos também assumiram ministérios. Luciana Santos, ex-vice-governadora de Pernambuco, foi a primeira mulher a assumir o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ontem também assumiu o Ministério da Defesa José Múcio Monteiro Filho, ele que assume aí a coordenação das Forças Armadas a partir de agora, nesse terceiro mandato do presidente Lula. E a principal agenda do presidente Lula hoje, André, nesta terça-feira, foi ir até Santos. Ele compareceu ao velório do jogador Pelé na Baixada Santista, compareceu, falou com os familiares, depois deixou o velório, o corpo de Pelé já segue aí para o sepultamento. E foi o principal evento hoje da agenda do presidente Lula aqui em Brasília, saindo para São Paulo. E daqui a pouco, André de Paula, mais um pernambucano, assumindo o Ministério da Pesca aqui em Brasília. A cerimônia de posse está marcada para as três horas da tarde, aqui no auditório do Ministério da Agricultura em Brasília. Ao vivo aqui de Brasília, a gente volta para os estúdios do Balanço Geral.